A noite só acha errado quando o cara tem dúvida sobre a paternidade e ainda ser obrigada a pagar alimentos gravídicos mesmo não tendo certeza se ele é o pai. Se não for mesmo, ele não recupera. De fato, a gente tem essa situação aí. Os alimentos gravídicos podem gerar injustiça com o suposto pai, mas essa lei foi criada para proteger as mulheres que constantemente eram abandonadas durante a gestação e elas tinham que se virar sozinhas ali para poder pagar as despesas, arcar com as despesas da gestação, do parto, enxoval, essas coisas. Aqui eu trago um trechinho de uma decisão do STJ que explica justamente esse objetivo dos alimentos gravídicos, que é ajudar a gestante com as despesas da gravidez. Não conheço estatísticas sobre isso, mas eu creio que deva haver algum estudo a respeito dos resultados positivos e negativos em relação a alimentos gravídicos, se depois confirmou ou não, até porque quando a gente entra com alimentos gravídicos, depois que a criança nasce, a gente convola a investigação de paternidade e os alimentos que eram para a mulher passam a ser para a criança. Neste outro trecho da mesma decisão, o STJ explica que os alimentos gravídicos passam a ser alimentos para a criança depois do nascimento. E de certa forma, o fato de você ter relações sexuais com uma mulher te colocam nessa situação de você poder ser chamado a responder ali um processo de alimentos gravídicos só pelo fato de ter feito sexo com a mulher, porque essa é a forma normal de haver ali uma concepção de uma criança. Aqui, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou como prova suficiente os documentos que a gestante juntou, demonstrando a relação mantida com o réu e uma vez que o suposto pai sequer impugnou esses documentos, ele foi condenado a pagar alimentos gravídicos. A gente vê muito caso de pai que simplesmente vira as costas, né? O relacionamento que acaba da comunicação do eu estou grávida. E aqui está uma reportagem da Gazeta do Povo do ano passado falando sobre o número crescente de crianças que não tem o nome do pai no registro. Essa seria justamente a situação em que caberia o pedido de alimentos gravídicos. Também tem aqueles casos de uma noite só, né? O casal vai lá, se encontra, tem ali a relação sexual e depois a mulher descobre que está grávida, vai procurar o cara. A mulher tem chance de saber se a concepção ali aconteceu naquele período que ela teve sexo com um determinado homem. Só para constar, um trechinho de um artigo de uma ginecologista em que ela explica que o período fértil começa 14 dias após o último ciclo menstrual. Existem os casos de equívocos, né? Da mulher ter mais de um parceiro sexual em um período curto e acabar confundindo. E existe a má-fé também. Este caso aqui é bastante interessante e vale a pena compartilhar os detalhes com vocês. Foi um caso julgado pelo Tribunal de Justiça do Ceará em que a mulher garantiu no processo que só havia tido relações sexuais com aquele suposto pai. E por isso, ele foi condenado a pagar os alimentos gravídicos. Ocorre que depois que a criança nasceu, foi feito o exame de DNA. E adivinha? A criança não era desse homem. Por conta disso, o juiz entendeu que houve ali uma má-fé por parte da gestante que afirmou categoricamente que a criança somente poderia ser filha do réu da ação. Ela foi condenada a devolver os valores que ela recebeu a título de alimentos gravídicos e também pagar uma indenização no valor de 30 mil reais para o homem que foi prejudicado. Quando esse caso chegou ao tribunal através de um recurso, a sentença foi reformada parcialmente. Manteve ali a condenação da mulher para devolver o que ela recebeu indevidamente a título de alimentos gravídicos, porém, retirou a condenação por danos morais. Segundo o tribunal, o fato desse homem ter mantido relações sexuais com a mulher no mesmo período é motivo para afastar a condenação por danos morais. Afinal de contas, ele tinha sim chance de ser pai dessa criança. A gente não pode descartar que existe má-fé, existem mulheres que realmente não valem nada, da mesma forma que existem homens que também não valem nada. Só que a gente não pode utilizar esse argumento, o risco de ser um golpe, para afastar essa obrigação do pai que de fato teve ali relações sexuais com aquela mulher. Lembrando que a gente não tem que apresentar provas da paternidade quando a gente entra com alimentos gravídicos, até porque é impossível. Existe até uma possibilidade de fazer o exame de DNA durante a gestação, no feto ainda na barriga. Só que parece que é um procedimento muito arriscado para o bebê, então a justiça brasileira não exige isso. Neste artigo jurídico, o autor explica um pouco sobre esse teste de DNA que é feito nas células do líquido amniótico. O que é utilizado ali como indício da paternidade são provas relacionadas ao relacionamento, ao namoro, aos encontros casuais. Essas provas, porém, precisam ser suficientes para convencer o juiz de que aquele homem apontado pela gestante pode sim ser pai da criança, como a gente observa aqui nesse trecho de mais um artigo jurídico. Então, se a mulher tiver realmente provas disso, fotos juntos, encontros marcados via WhatsApp, testemunhas, tudo isso é útil para fazer prova ali. E os tribunais brasileiros estão cada vez mais atentos a essa indicação do possível pai da criança. Aqui a gente tem uma decisão do Tribunal de Justiça da Bahia que não aceitou meras fotografias que não apontavam para a existência de um relacionamento naquele período da concepção. Nesta decisão aqui, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deixou muito claro que se não houver indícios suficientes indicando o relacionamento amoroso ali com aquele possível pai, os alimentos gravídicos não serão deferidos. O homem que não quer se submeter a esse risco, né, de ser acusado de ser o pai, um suposto pai, ter que pagar atenção, é até horrível o que eu vou falar, mas seria o caso de não fazer sexo, ou pelo menos não fazer sexo com mulheres que não confiem, entendeu? Se bem que é difícil, né, a gente nunca sabe em quem confiar. Mas é isso, Bruno. Eu sei que a situação não é boa para homens nesse caso, mas a estatística sobre o abandono, né, dos homens quando as mulheres estão grávidas é muito forte, é muito alta até hoje. Tem, inclusive, uma reportagem recente que eu até publiquei no Facebook sobre o número de crianças que não foram registradas pelos pais. Neste trecho da live, eu estava me referindo a esta notícia publicada pelo G1 do Distrito Federal. Então, seria o caso aí de todos esses nascimentos terem gerado antes alimentos gravídicos, né. Mesmo assim, a gente ainda tem esse número pesado. Enfim, é um assunto muito complicado, porque da mesma forma que a gente tem a situação de um lado, a gente tem a situação do outro. E, mais uma vez, essa questão beneficiou a mulher em razão das estatísticas, em razão da nossa história. Talvez, se a gente não tivesse um número tão grande de pais abandonando as mulheres grávidas, a gente não fosse precisar disso. Mas, acaba que é criada essa proteção para a mulher em razão dessa circunstância histórica. E essas mulheres acabam abusando do seu direito a partir do momento em que dão entrada num processo para exigir alimentos para uma pessoa que sabe não ser o pai. Mais uma vez, eu cito aqui os artigos jurídicos para chamar atenção sobre a necessidade de a mulher que pede alimentos gravídicos agir com lealdade processual, ou seja, falar a verdade, e também sobre como que esse pedido deve ser apresentado ao juiz. Então, Bruno, vê aí se eu te respondi. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigada por assistir ao vídeo até o final e a gente se vê na próxima. Até lá!